Eu sei que tenho um tempo para sofrer Mas sei também que eu vou vencer Jesus assim falou Eu venci e vós vencereis Sigo cantando, vou continuar Cristo é meu alvo Vou no céu chegar Muitas lágrimas eu chorei E sei que vou chorar Mas minhas lágrimas Meu Jesus vai enxugar Em breve este céu Se abrirá Com milhares de anjos Meu Jesus voltará Nas ruas de ouro vou andar E com Cristo eternamente vou habitar Irmãos queridos Deves continuar Nesta jornada Que aos céus nos levará Em breve as lutas Vindarão Chegaremos em nossa pátria Muitas lágrimas eu chorei E sei que vou chorar E sei que vou chorar Mas minhas lágrimas Meu Jesus vai enxugar Meu Jesus vai enxugar Sigo cantando Vou continuar Vou continuar Vou continuar Cristo é meu alvo Vou no céu chegar Muitas lágrimas eu chorei E sei que vou chorar Mas minhas lágrimas Mas minhas lágrimas Meu Jesus vai enxugar Mas minhas lágrimas Meu Jesus vai enxugar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto